Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Theo. Opa, beleza, meus amigos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. A gente veio até aqui porque passaram a localização para nós, né? Esse local há muito tempo, né? Que passaram a localização para nós. Esse local aqui é assombrado e a gente veio para investigar. Só que nós chegamos aqui e não sabia que o local aqui era fechado. Eu acho que quando passaram a localização para nós não era fechado, porque a cerca é nova, né, amor? O darame novo, então acho que agora é acertado. Aí a gente pediu autorização. A casa é perto aqui, tá? Então se vocês ouviram de cachorro, algum grito, batidas, né? Porque eles estão reformando a casa ali. A gente escutou batendo. E a gente chamou lá e eles falaram que podia, assim. Não tinha problema. Aí a gente falou que não é youtuber, expliquei. E eles falaram que não sabiam que tinha pessoas, né, que andavam atrás de assombração. Falei, não, a gente não anda atrás de assombração. A gente faz investigação no local onde eles falam com o local assombrado. E a gente perguntou para eles e ele falou assim, não, ali à noite ninguém vai, né? Porque é assombrado. E a gente perguntou, conforme a gente ficou sabendo do relato do local, a gente perguntou para eles e eles falaram assim, ah, mas isso aí é antigo. Isso aí é esse lugar aí, Deus o livre, não vou nem dar perto. E eles falaram para nós, assim, que aqui, antes aqui, quando ainda tinha outras plantações aqui, e hoje eles plantam eucalipto aqui. Então, olha o cachorro latino, tá vendo? É bem pertinho. Eles plantam eucalipto aqui. Mas isso aqui não era plantação de eucalipto antes, né? Acabou que depois que tirou o café e depois quando foi, eles falaram que quando ficou de herança, até eles fazerem inventário, aqui ficou no meio do mato. E eles encontraram um homem sem vida nesse local. O homem estava todo arranhado, arrancado os pedaços, arranhado com unha muito grande. Então, eles acham que pode ter sido uma onça, sei lá, um bicho muito grande. Porque diz que deixou ele aos pedaços, né? Esse homem. Eles encontraram ele aqui e ele já estava, assim, com mau cheiro, né? Fazia alguns dias. E ele morava aqui perto, mais ou menos uns dois quilômetros, falou. Não sabe o que ele estava fazendo aqui. Não sei se ele estava caçando aqui no meio do mato, o que era. Porque ele era um homem que morava aqui perto, morava ele e o amigo dele. O amigo dele estava viajando, né? Eles trabalhavam na fazenda aqui perto e o amigo dele estava viajando. E ele disse que encontraram o corpo dele aqui. Não sabe o que aconteceu. E diz que ele aparece aqui. Foi o que passaram pra nós. Eu estou passando pra vocês. E a gente veio aqui pra investigar. Porque se ele aparece aqui, é porque ele precisa de ajuda. Nós vamos em lugares que tem relácio de assombração. Porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E isso comove nosso coração, né? A gente fica com o coração apertado. Se a gente pudesse em todos os lugares que as pessoas pedem pra nós. Muita gente pede longe daqui, dois mil quilômetros. Em São Paulo, assim, ó. Não tem quantidade. A gente não consegue viajar longe por causa do nosso trabalho. Mas a vontade era poder ir em todos os locais, né? Seria muito bom. Mas nós vamos até onde Deus permitir, não é mesmo? A gente vai, então, passar o C2 aqui. Se der presença, vamos fazer um Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho pra novas notificações. Mexeu lá, né? Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho. A gente agradece vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus, com muitas bênçãos na vida de vocês. Que Deus retribua pra vocês tudo em bênção, em paz, em saúde, em prosperidade na vida de vocês, tá bom? Que Deus entre com providência no lar de vocês e no que vocês precisarem, que Deus esteja lá dando vitória pra vocês. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ali. Já até liguei o C2. É que eu fiquei assustada porque andou muito forte, né, amor? Sim. Tem que iluminar. Aqui é a lanterna. Não é, gente. Quando a gente faz investigação, ainda mais no lugar que fala que o... Não sabe se é a onça que pegou... Só que antigamente aqui eles falaram que era mato, agora é plantação de eucalipso. Dá aí uma lanterna, amor. Tem que ter uma lanterna, né? Jugar assim no mato, sempre tem uma lanterna de noite. Tem uma lua. Tá bem clara a lua ali. Nossa, é mesmo, amor. Vem daqui. Vem daqui, ó. Aqui dá pra ver. Olha aqui. Não vê ali. Não vê não. Filma ali. Olha lá. Gente, tá uma lua a coisa mais linda do mundo. É lua cheia, né? É. Lua cheia, né? Nós não tinha pensado numa coisa. Ele falou que podia ser onça. Pode ser, sei lá, lobisomem também, né? Não sei se as pessoas acreditam nisso. Mas eu tenho tantas pessoas quanto a história de lobisomem. Não sei. É como o homem falou lá, né, amor? Que assim, ele não abusa, né? É, a gente não pode abusar, né? Ele fala que não tem medo. Mas ele vem aqui também, não. Ele falou assim, a gente não abusa. É, ele falou mesmo. Medo eu não tenho, mas eu não vou lá também porque eu não quero abusar. Mas no fundo tem medo, senão ele linha, né, amor? Sim. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui pra ajudar. Não é para afrontar. Até agora não deu nenhum sinal, amor. Ó, amor, ele tem muito mato fechado, você viu? O único lugar que está mais limpo é aqui mesmo. A gente escolheu esse lugar aqui, gente. Porque é o lugar mais limpo que tem, mas ele está fechado no mato isso aqui, hein? Olha lá, está tudo fechado. Fechado no mato. Pode se aproximar. Pode confiar. A gente veio para ajudar com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Por favor. Toca no K2. As pessoas reclamando daquele vídeo, amor, porque eu gritei. Gente, quando eu levo um susto, não tem jeito. Eu grito mesmo. Eu não sei como. Pessoas dizendo que vai até deixar de seguir porque eu grito. E eu vou fazer o quê? Eu grito primeiro. Não tem jeito. Não consigo controlar. Se eu pudesse, eu não gritava, né? Para as pessoas não ficarem com raiva de mim. Não está dando sinal, amor. Não está dando sinal. Amor, se tem presença, né? Se realmente tem um espírito aqui. Para baixo. Ele... Mas para cá também é... Para cá é tudo fechado. Ali parece que está mais aberto também. Se realmente tem presença de espírito, se aparece alguma coisa aqui, amor, o K2... Tem que dar sinal, né? O K2 começou a dar um pontinho. Hã? Um pontinho. Aí deu sinal. Deixa eu parar, gente. Aqui. Deu sinal agora. Viu? Tem presença mesmo. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos. Quando dá sinal, já quero logo pegar o Spirit Box e já iniciar, gente. Oferecer ajuda para o Espírito que está aqui. Viu? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O Espírito que tocou no K2. Quer a nossa ajuda? Sim. Sim. E você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose. Estou junto com o meu esposo, o Theo. E nós estamos com o anjo e a mentora aqui para auxiliar. Você pode dizer o seu nome para nós? André. André. Eu entendi, André. É André o seu nome? Eu não entendi muito bem, eu vou confirmar. Viu? André. É. O André. Você que faleceu nesse local? Você faleceu nesse local aqui? Sim. Sim. E você que aparece aqui, eles falam que aparece aqui, que é uma assombração que aparece aqui, de um homem que faleceu aqui, né? Uhum. Você aparece aqui mesmo? Para as pessoas? Eu não entendi. Ele aparece. Ele aparece. Ele aparece porque você precisa... Porque você precisa de alguma coisa. Você precisa do quê? Para ajudar. Ajuda? Eu não tinha entendido o que eu tinha perguntado. E... Falaram para a gente que aqui faleceu um homem, que eu não sei se é você, André. Onde foi encontrado o corpo todo espedaçado, assim, arranhado, já estava no estado já avançado, quando encontraram, como se um bicho, uma onça, uma onça tivesse pego você. Você pode dizer para nós se é uma onça? Eu não sei se é uma onça tivesse pego você, mas foi você que faleceu aqui. Tiraram a sua vida? Foi um bicho que tirou a sua vida. Você pode falar para nós se é isso? Se é você? Eu. Eu. Foi ele mesmo. Ah, então você não sabe se era uma onça. Foi um bicho, então, que tirou a sua vida. Não foi uma pessoa. Você não sabe se foi uma onça. Foi um bicho. Eu. Isso. Ele. Foi um bicho que tirou a vida dele, né? Deve ter pulado nele. E você não viu o que era. Quando você viu, já estava... Em cima de você. Creio que seja isso, né? Estou tentando entender, gente. Desculpa. É. É um animal, então. É. Um animal, um bicho, não sei o quê. Porque ele falou que não sabe o que é, gente. Eu pensei que ele sabia. Você estava fazendo o quê aqui? Porque você mora... Morava, né? Mais de dois quilômetros daqui. Aqui tinha um mato. E eles não sabe o quê que você estava fazendo aqui. Não entendi, irmão. Entendeu? Estou caçando? Estava caçando? Sim. Sim? Não, cara. Eu não tinha entendido. Então foi um animal que atacou ele, amor. Então, espera aí. Você estava caçando aqui. Você... Nossa, não sei nem o que dizer, gente. Ele não sabe que bicho que é. É isso que é estranho. Eu acho que é assim, ó. Eu já me assustei muitas vezes, assim. Você assusta de uma vez. Não dá tempo. Se eu acho que o animal pular, você não consegue nem ver, né? Porque ele estava todo... Não gosto de falar, né? Uma situação bem horrível. E ele acabou perdendo a vida. E a gente... Como faz algum tempo, não falaram pra nós se ele tinha arma aqui ou qualquer coisa. Isso a gente não sabe, né? Por isso que eu estou perguntando pra ele o que ele estava fazendo aqui. E você lembra o ano? O ano que você desencarnou? Noventa e... Noventa e... Dois. Dois. Noventa e dois. É, noventa e dois. E... Faz tempo também. E você ficou aqui por algum motivo. Por que você sofre nesse local? Porque a gente sabe que você sofre. E você pede ajuda. Por que você ficou aqui? Não quero morrer. É... Vixe. Ele não quer morrer. Ô... André. Infelizmente, você já desencarnou. Hum. Nossa, como você pisa aí, me dá um... Um medo que está andando aí. É... Você já desencarnou. Então... Você já... Como você disse, não quer morrer. Você já morreu. O que você precisa é sair desse local. Você precisa fazer a passagem. Porque se você continuar aqui, você vai continuar sofrendo. E se você pede ajuda aqui... Ajuda que você quer o quê? Para você ter a sua vida? De volta? Isso. Isso a gente não pode fazer. Eu e o Teu, a gente vem para ajudar. Só que nós não conseguimos... Te ajudar, né? Você ter a sua vida de volta. E também nós não salvamos ninguém. Só quem pode salvar é Deus. Que é digno de toda honra e toda glória. É para Ele que você pede perdão. E... Nós só ajudamos. Então, você não consegue ter a sua vida de volta. Mas você consegue sair daqui e não sofrer mais. Eu? Eu? Isso. Você? Você... Quer sair daqui? Quero. A gente está aqui para ajudar. Deixa eu perguntar para você. Você está vendo o anjo e a mentora? Aqui do nosso lado? Está vendo? Então, o anjo e a mentora vai encaminhar você. Entendeu? E você vai para um caminho de luz. Você vai sair desse local. Você teve aí um... Um desencarne muito triste, né? Perdeu a vida assim muito rápido. Não estava nem imaginando isso e... Talvez você não tenha aceitado. Viu? Muitos espíritos, às vezes, não aceitam, gente. O desencarno. Mas não tem o que aceitar, né? A gente desencarnou, não tem jeito mais. E... Você quer... Você perdoa alguém que fez algum mal para você em vida? Você pode... Você consegue perdoar? Sim, ele consegue perdoar. Muito importante isso, né? É... E você se arrepende de algo assim que você fez. E você... Viu que era errado. E acabou... Se arrependendo. Você se arrepende? Não. Muito importante isso, se arrepender. E você pode pedir perdão. Para Deus. Para Deus. Isso. Para Deus. Porque... Só ele salva, né? Eu queria fazer mais uma perguntinha para você. Falaram para nós que você morava com um amigo e trabalhava numa fazenda aqui perto, né? Que nem eu falei, você morava aqui a mais de dois quilômetros. E... Você não tinha... Família? Sim. Tinha. Mais esposa? Você chegou a se casar? Não. Não. A família que você tinha? Você tinha pai, mãe? Não. É. Tinha pai e mãe. Mas morava aqui perto? Ou morava longe? Não. Longe. Longe. Uhum. Ah, então você estava aqui na fazenda trabalhando. Né? Você trabalhava aqui. Por isso que você morava com esse amigo seu que também trabalhava na fazenda. Você se dava bem com esse amigo seu? Sim. Sim. Ele se dava bem comigo. Estou só perguntando para tentar entender, né, meus amigos? Isso daqui, assim, não é que eu sou curiosa, mas tentar entender como que era a vida dele, se ele tinha família e tudo, porque ele perdeu a vida aqui e ficou aqui vagando, né, porque ele queria a vida dele de volta. Então, ele gostava da vida dele. Foca lá, mãe. Ele gostava da vida dele, porque senão ele não queria, né, a vida dele de volta. Verdade. Viu? Ele gostava da vida dele. Agora você vai seguir o seu caminho, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Não é ritual. É só um símbolo. Tá bom? E você segue em casa, segue o nosso anjo, segue a nossa mentora e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Viu? Eu não sei o que é isso, André, eu queria que você pegasse na cama, mas está bem pertinho. Parou de andar. Vamos ajudar, André. Vamos pegar a água e a vela para ele. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o André. Tadinho. Ele estava aqui, gente, sofrendo. Não aceitou o desencarne. Ele gostava da vida que ele tinha, né? Mas acabou perdendo a vida aí, atacado por um bicho estranho, porque o povo já falava que não sabe que bicho que é. Ele sempre desconfiava que era onça. Só que ele não sabe se é uma onça. Ele não sabe que bicho que é. Quando ele sentiu, já estava sendo atacado e não viu mais nada, né? Então, o importante agora é ajudar ele. Nós vamos ajudar ele em oração. Porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Théo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Nosso no céu. André, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja a fim. André. André, tem presença de espírito aqui ainda? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o André conseguiu aí fazer a passagem. Sim, agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.